Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estou aqui no meu iPad Pra jogar a última partida Do desafio, mano, 2x2 Porque o negócio tá muito top Já tô aqui preparado pra poder ganhar Esta batalha E conseguir aí, se Deus quiser Ganhar o desafio 2x2 Porque eu curto ganhar todos os desafios Pra poder aí também Conseguir baús mais da hora e cartas mais da hora E é isso daí, galera Então vocês estão vendo aqui, ó, esse é o deck que eu tô utilizando Então esse deck eu tô utilizando Golem, temos também Barbaro de Elite, Bruxa Sombria Gangue de Goblins Servinhos Flechas Relâmpago E as Arqueiras As Arqueiras eu coloquei no lugar do Do coletor de Elixir Que é o que eu uso no normal, né, galera? E vocês estão vendo aqui, ó O retrospecto Desse Desafio que eu tô fazendo Eu ganhei bastante Só perdi duas ali Porque, mano Embaçado Você pega os caras bem mais ou menos Esse desafio é complicado Mas vamos lá Chegou a hora, galera Agora é a hora Vamos lá Agora Agora é concentração, irmão Agora Agora o bicho pega, moleque Bom, vamos lá É o seguinte Vamos tentar aí Ganhar desse Grand RM E o do Fernando Pegamos aqui Um brother Que parece ser brasileiro O Andrei Vamos lá Colocando aqui Meu golem na tela Meu Deus do céu O meu tronco Mano Deixa eu me preparar direitinho Porque o negócio vai ficar louco, mano O meu tronco ali Não deu certo O tronquinho Tronquinho Beleza Vamos lá Vai fazer o seguinte Vamos tentar combar Ele defende do outro lado E eu vou combar Desse lado aqui, galera Porque senão vai ficar embaçado Mano, segura lá, moleque Boa Dá Tá É Não foi tão bom Não foi tão bom Mas beleza Vamos ver o que agora a gente consegue fazer Bom, vamos lá Mano Mano O que ele fez, mano Ele colocou Ele colocou o veneno, cara Um veneno Pra matar um baby dragon, cara Que a... Mano Não tô curtindo Não tô curtindo Já mandei revoltado aqui Porque eu fiquei Agora eu fiquei nervoso Fiquei preocupado Esse maluco aqui é meio estranho Esse Andrei E aí, Andrei? Vamos, moleque Vamos, mano Vamos, vamos Vamos, cara Servos Já tô preparando E o moleque nada E o moleque... Mano Mano Se esse moleque... Nossa, mano do céu Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele, cara? Cadê... Mano Mano Ele saiu da parte... Ele saiu da parte... Nossa, moleque ferrou Agora ferrou, moleque Ah, não Tá me tirando, mano Ah, não Na última Na última não, mano Na última não, mano Na última não, mano Na última não, cara Não, mano Não, 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 não Ah, não, mano Ah, sem chance, mano Pelo amor de Deus Mandar... Mano Que raiva, mano Cara Ah, não Não é possível, cara Não é possível Não é possível, cara Eu tô falando que você... Esse desafio é de retardado, mano Esse desafio é de retardado Como é que você correu com um cara Nada a ver pra jogar com você, mano Aí eu pego um merda desse daqui Ele me ferra no jogo, cara Olha que b****, mano Perdi três por causa desse... Sem noção Desse babaca Desse Andrei, mano Ah, não Mano Que vontade de ir no clã desse cara Arregaçar ele, moleque Agora ganha esse baú de b**** De oito, mano Ah, não, mano Cara Que absurdo, mano Cara Cê é louco Vamos abrir essa b**** Vai Vamos lá Vamos lá, baúzinho Cinco goblins Mano Não acredito até agora, mano Lápido Tô revoltado, mano Gangue de goblins E... X-Besta Aí, ó Que beleza Aí, que beleza Aí, ó Aí, que beleza, mano Que b****, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Mano Cê é louco, mano Cê é louco E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...